Buenas Indiada Véia, aqui é Emerson Matos, editor do blog Ardo Gaúcho Grosso, criador da criatura Honório Galdério e hoje com uma data especial, tem um monte de datas especiais hoje, ok, mas toda vez entretanto, dia de São Pedro, padroeiro da nossa querência, já dizia o nosso querido amado Teixeirinha na querência amada, não é? Pois bem, bom, antes de nós abordarmos um pouco São Pedro, vale lembrar que hoje também é o dia do pescador, ou o dia do mentiroso, né, então marca aí nesse vídeo aquele teu amigo, teu compadre que é mentiroso, que diz que pegou um peixe grande, mas na verdade nem tinha peixe, não era nada, né? Também é comemorado hoje, ou lembrado, né, o dia dos maiores estadistas, sim, tem pessoas que falam bem, tem pessoas que falam mal, mas é político, então político, né? Mas como é fato histórico, nós vamos trazer aqui, que hoje, dia 29 de junho, lembramos também o dia de julho de Castilhos. E parabéns, torcida do juventude, dia 29 de junho, hoje a papada lá tá, a indiada velha tá comendo galeto com polenta e comemorando o dia do juventude, né? Essas comemorações eu vou deixar separadas aqui no blog, né, no canal, e aí no blog, né, do Diário de Gaúcho Grosso, pra quem quiser compartilhar depois com os amigos, com as amigas, mas o importante é o dia do pescador também, marcar aquele mentiroso teu compadre, aí tu tá com o madre, que dizem que pesca alguma coisa, mas não pescam nada. Vamos ao padroeiro do nosso, da nossa querência, do nosso querido rico Rio Grande do Sul, isso mesmo, São Pedro. Tchê, eu tenho outro canal, que eu falo sobre religião aí, e faz seis anos que eu faço vídeos relacionados ao São Pedro e o sincretismo, né? Nos últimos seis anos que eu falei do vídeo, no vídeo eu tava assim, ó, pessoal tá chovendo, e hoje fechando o sexto ano, pra variar, né? Aqui tá, agora tá choviscando, ontem dessa madrugada choveu, então pegamos a data do São Pedro, com chuvas ganha aqui, né? Reservatório já tão tudo cheio de água, graças a São Pedro, né? E agora tava choviscando, um pouco antes de eu fazer esse vídeo, mas é o sexto ano do São Pedro. Mas esperar o que do homem que faz a chuva, né? Ou traz a chuva, ou para a chuva. Parou a chuva e agora o frio tá vindo as ganha. Já botei o fogo no fogão, agora tá na Lida, vim aqui fazer uma, olha, tô até com a minha roupa da Lida aqui, ó, aí. Tava no mato, ali, acabei embarrando os pés também. Parei pra vir fazer esse vídeo aí, eu ia fazer só postagenzinhas, mas vamos começar a botar o nosso canal de volta. Em dia, todos os dias vai ser mais complicado, porque agora no inverno, pra mim, eu tenho que, eu mexo com plantas, principalmente com café, árvores frutíferas, eu faço muda, né? Pra plantar no rancho. E agora é a época mais delicada pra mim em relação ao café, tá? Ah, não, não é porque morre o café, não, meus queridos. Pelo contrário, agora é que o café começa a dar. Então, agora é que eu tenho que começar a cuidar mais, adubação, irrigação, pra produzir mais, né? Pra vocês verem, sim, eu tenho duas mil mudas de pés de café, já tenho café há 10 de 10 anos aí, já. Só pra vocês terem uma ideia, aclimatizado aqui no nosso rincão. Já pegou tudo que é jada que vocês imaginarem, já pegou neve, café pegando neve, que loucura, né? É mentiroso, né? Só perguntar pra quem conhece aqui. E eu tenho café por todo esse rio, espécie de cafés, por todo esse Rio Grande do Sul aí, pegando jada, pegando neve, pegando vento minuando e produzindo também. Ó, mão verde, como diz um amigo meu, né? Mas, enfim, vamos finalizando, então, esse nosso vídeo. Parabenizando a todos os Pedro. Marca o teu amigo Pedro aqui embaixo, ó, né? Que o nome dele é Pedro por causa do São Pedro. E Pedro é o nome de velho, pra variar. Ah, então, pode ter certeza que o nome do São Pedro, o teu amigo Pedro. Pode ter certeza absoluta. É que nem os Enzo hoje, né? Calma, Enzo, é só brincadeirinha. Em comemoração, então, ao padroeiro do nosso estado do Rio Grande do Sul, protetor, cantado no cancioneiro gaúcho, contado no poema gaúcho, na história do nosso Rio Grande, né? Trazendo a chave do sucesso pra nós todos, gaúchos e gaúchas, e todas as querências, para que ele possa nos abençoar com a chuva necessária dentro daquela possibilidade de nós plantarmos, pois o nosso estado é um estado que, basicamente, é a agricultura, né? E outra coisa, né, pessoal? Falamos de agricultura. Terzo de um pequeno agricultor aos grandes produtores, né? E que ele também possa nos abençoar esse próximo verão agora, com uma boa e constante chuva, já que nós estamos estragando a natureza, mas pelo menos ele nos abençoa aqui no estado que ele é padroeiro, com uma boa chuva no verão, porque os verões, para nós, têm sido muito rigorosos no aspecto da agricultura, no aspecto da chuva, aonde milita, né, o São Pedro ali. E que assim for, e que assim seja, o dia que nós formos lá pra cima, possamos encontrar o velho Pedro. E o velho Pedro possa nos dar uma casinha, um rancho lá, ajudar, né, falar com Deus, pra conseguir um rancho pra nós lá em cima, no céu, já que ele tem a chave da porteira, ele deve ter também alguma influência lá com o patrão velho também, né, que ele possa nos abençoar, nós gaúchos aqui, gaúchas, do estado em que ele é o patrono, na verdade, né, na verdade São Pedro é o patrono, padroeira, nós temos Nossa Senhora da Medianeira. Mas é a Sã que cuida da gente também. Então, aí, está finalizando as festas juninas, coisa que a gente já esqueceu, coisa que já tirou, saiu da nossa cultura, né, tem, mas é assim, ó, tem tão pouco que não vale a pena nem comentar, e é tão ridícula perto do que era de antigamente as festas juninas, né, Que nem eu disse no meu outro canal, se eu fizer uma fogueirinha pequenininha aqui no rancho, em homenagem às festas juninas, vem a polícia ambiental, vem ONG ambiental, vem esses jaguara, pessoal, eu preciso cuidar de tecnologia e gestão ambiental, então vem jogar pedra sobre meio ambiente, trabalho com agroecologia, trabalho com produtos orgânicos, então não vem jogar pedra, não vem com palhaçada. E aí, filmam a gente com a nossa pequena fogueirinha, ó, estão acabando com o planeta, mas filmam com um celular que foi fabricado na China, onde a matriz energética da China é o carvão, grande maioria, e é o maior país mais poluidor do mundo, né, e aí eles vêm reclamar da nossa fogueirinha de São João, é por isso que a nossa cultura relacionada às festas e festejos juninos estão acabando. Salve São Pedro, o último santo das festas juninas, né, Ah, e agora tem as festas julianas, julinas também, até isso o Endiá da Véia inventa, né, mas fica aqui um abraço a todos os Pedros, fica aqui um abraço e uma saudação a São Pedro, que lá no céu possa nos ver aqui embaixo, e os parabéns para o Juventude, lembrando também Júlio de Castilhos, e um abraço cinchado do Honório Galdério, a todos os mentirosos pescadores, não vem me contar que tu pesca, que tu pegou, que o Feito aconteceu, porque eu pesco também, e digo mais, o peixe que tu pegou, eu peguei maior ainda, e no dedo. Um abraço cinchado do Emerson Matos, editor do blog, Diário do Gaúcho Grosso, criador da criatura Honório Galdério, e principalmente, salve o São Pedro, padroeiro da nossa terra.